Retornando ao nosso curso, entrando na fase final, com grande alegria que nós recebemos aqui o professor Manoel Caetano. O professor Manoel Caetano é um dos grandes parceiros que a Escola da Magistratura tem. Até eu comentava com o Rodrigo na semana passada, o professor pegou e fez uma viagem com o Rodrigo até Jacarezinho para fazer uma palestra e voltou, e cheio de compromissos e coisas acontecendo o tempo inteiro. E ele não se furta a colaborar com a Escola da Magistratura, a vir bater esse papo aqui com os juízes. Que mais que uma conferência, que dá mais que transmitir conhecimentos, é de uma forma tão gostosa de ouvir, tão tranquila, que fica fácil de entender o que o professor Manoel Caetano passa para a gente. É graduado em Direito pela Federal, especialista em Processo Civil pela Universidade de Milão, mestre em Direito pela Federal, professor de Processo Civil pela Federal, já foi juiz do TRE, advogado militante, autor de vários livros e artigos. Tive muita honra de ser aluno na especialização do IBGE, não tive aula na faculdade, mas pelo menos no IBGE a gente matou a vontade de ser aluno do professor. O professor vai tratar aqui do tema incidente de resolução de demandas repetitivas e controle de condicionalidade em segundo grau. Desde logo passamos a palavra para o professor Manoel Caetano. Obrigado, Luciano. Boa tarde a todos aqueles que eu não cumprimentei ainda pessoalmente. Queria agradecer à Escola da Magistratura do Paraná, ao Luciano, que me fez o convite, ao Rodrigo, amigo também, ao Sandro, que eu sei que é o professor aqui na escola e que está auxiliando na organização deste evento, dizer que realmente para mim é uma grande alegria estar aqui e para que eu não sinta um peso tão grande da responsabilidade, eu repito isso sempre por onde passo, dizendo que eu venho aqui pagar uma dívida que eu tenho para com a sociedade. Então, talvez muito pouco possa colaborar com um evento tão grande como este, tão nobre, mas venho deixar minha contribuição dentro das minhas possibilidades. Cumprimentar também o pessoal no interior que está nos ouvindo, dizer também a eles, certamente tem lá alguns amigos, a última vez que eu vim aqui, eu me lembro que a Jurema fez uma pergunta, eu falei, mas cadê a Jurema? Não estou vendo a Jurema aqui? Aí, que me escraveceram, ela está lá no interior fazendo pergunta de lá. Então, cumprimento o pessoal do interior também. Meu amigo Sandro, que está aqui, a Ivanise também, minha amiga, me sinto em casa e tentarei fazer uma exposição desta forma. Nós temos um projeto de Código de Processo Civil tramitando no Congresso Nacional, já foi sujeito de muitas polêmicas. Eu acho que o grande mérito, na minha vida pessoal, desse debate sobre um novo Código de Processo Civil, foi a minha aproximação com o Sandro. Talvez nos tornamos amigos mesmo, em razão de algumas situações que tivemos que encarar juntos, como amigos, em relação à crítica que fizemos ao anteprojeto de Código, então, na época. Mas, está posto agora, será ou não aprovado, essa é uma outra questão, e a nossa reflexão hoje à tarde diz respeito a dois temas que estão previstos no Código. Confesso que me encantei bem mais com um deles do que com o outro, tendo em vista o projeto que se encontra no Congresso Nacional. E a explicação é bem simples, e falarei primeiro deste que me encantou menos, pela seguinte razão, não muda praticamente nada. Eu diria o seguinte, não muda nada. Muda uma ou outra palavra com relação ao incidente de inconstitucionalidade perante os tribunais. Como nós sabemos, no controle difuso da constitucionalidade das leis, qualquer juiz ou qualquer tribunal também no país, pode reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei e deixar de aplicá-la ao caso concreto. Nos tribunais, alguns estranham, mas eu vejo uma explicação, e há essa explicação mais do que razoável, alguns estranham que um juiz de primeiro grau possa deixar de aplicar uma lei por ser inconstitucional e uma Câmara do Tribunal não o possa. Por que que no tribunal, a Câmara que tem competência para julgar a causa, não pode reconhecer a inconstitucionalidade, tem que instaurar o incidente e encaminhar para o órgão competente. E a explicação me parece relativamente simples. Um juiz decide isoladamente aquela é a sua decisão. Se mais tarde ele muda de opinião, se diz que houve uma evolução no seu pensamento, houve uma modificação. Agora, o tribunal decide através de órgãos fracionais. Dizia o professor Muniz de Aragão, naquele seu tom didático, que não é correto dizer. A primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Paraná decidiu assim. O Tribunal de Justiça do Paraná, por sua primeira Câmara, decidiu. Quando a primeira, a segunda ou a terceira Câmara decide, é o tribunal que está decidindo. Aquela é a decisão do tribunal. E não é razoável que o mesmo tribunal tenha simultaneamente posições diferentes a respeito da constitucionalidade ou não de uma lei. Então, essa é a explicação para que a inconstitucionalidade só possa ser reconhecida por um órgão indicado no regimento interno, plenário, no nosso caso, o órgão especial, que decide, e é de se esperar, que não decida num sentido inodro a cada momento. Mas, se decidir, é o tribunal que está evoluindo também na sua jurisprudência. Esse incidente, como nós conhecemos, direi algumas palavras, até porque, de fato, não haverá novidade. Se a Câmara, diante de uma alegação de inconstitucionalidade de lei, entender que a lei é constitucional, decide o caso e aplica a lei cuja constitucionalidade está sendo questionada. Mas, se a Câmara se inclinar pela inconstitucionalidade, não pode julgar o caso, deixando de aplicar a lei por inconstitucional. O órgão especial suspende o julgamento, instaura o incidente, encaminha os autos ao órgão competente, que decidirá apenas essa questão jurídica. O nosso órgão especial irá decidir se a lei é ou não inconstitucional. E esta decisão, depois retornando os autos à Câmara, vincula o julgamento do caso concreto. Este é um incidente que nós temos disciplinado, de forma até breve, no nosso Código de Processo Civil. E, como eu disse, não terá qualquer alteração se aprovado o projeto que tramita no Congresso Nacional. Depois, se for o caso, poderemos conversar a respeito deste tema. Aqui no Paraná eu vejo, mas em outros tribunais também, não raro, a Câmara deixa de aplicar uma lei por inconstitucional, sem obedecer a este incidente que o Código exige. Eu já vi isso mais de uma vez no tribunal, já conversei com alguns juízes ou desembargadores, que me diziam isso, Manoel, nós já julgamos e, às vezes, nem sabíamos. Não é um incidente assim tão conhecido e frequente nos casos concretos. Portanto, a partir de agora eu vou me dedicar, então, à análise deste sim, do chamado incidente de resolução de demandas repetitivas, que não encontra similar no Código Atual. Trata-se, então, de uma inovação, de um novo instituto, que teremos, caso seja aprovado o projeto que se encontra no Congresso Nacional. Quero dizer que não pretendo passar dos 40 minutos, que me são reservados, até para que nós possamos depois estabelecer um diálogo, se for o caso. Mas, é claro, todos nós sabemos que essas reformas que têm sido introduzidas no nosso sistema processual civil têm algumas preocupações bem claras. A primeira, a celeridade processual. Sem sombra de dúvida, vários institutos, várias modificações introduzidas no Código têm o declarado objetivo de reduzir o tempo de duração do processo. E, mais recentemente, nós temos hoje uma grande preocupação também no país e isso me preocupa um pouco, em alguns momentos, com a obediência à jurisprudência dos tribunais superiores e mesmo dos tribunais ditos locais, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal. Principalmente, me parece, o STJ, os seus ministros, percorrem o Brasil tentando justificar, digamos assim, esta necessidade de que a jurisprudência dos tribunais superiores seja praticamente vinculante aos demais juízes brasileiros. Alguns autores bons processualistas entre nós, eu citaria aqui o Marinoni e o Mitidiello, entre outros, parece-me que assumiram esta ideia e passam a defendê-la pelo país afora. Mas, de qualquer maneira, é uma tendência, sem qualquer juízo de valor neste momento, é uma tendência também a preocupação com a uniformização da jurisprudência e, portanto, evitar também decisões contraditórias. Mas o grande fenômeno, me parece, do nosso mundo moderno e que veio bater as portas da justiça é a massificação das relações jurídicas, as chamadas demandas de massa. E nós não temos, me parece, e não sei se teremos aprovado o projeto, não teremos também, uma legislação processual civil pensada para este tipo de fenômeno social. Eu costumo brincar sempre que falo disso, que eu digo aos alunos na faculdade, a ação de Caio contra Tícios, como os nossos professores ensinavam, de A contra B, até que um dia um me telefonou, professor, eu tenho aqui a ação de Caio contra 8 mil Tícios. Isso o senhor não me diz como eu resolvo. E nem o Código diz. Era um caso daquelas de invasão coletiva de terra, uma das maiores que já teve no Paraná, exigir que o autor identifique os réus, que o oficial de justiça, na época, fosse fazer a citação e assim por diante. Todo o sistema do Código não foi pensado para este tipo de solução. E nós temos hoje, então, essas demandas de massa e estamos tentando, com reformas, a atender a esta necessidade. Eu anotei aqui, quem escreveu sobre isso anotou também, as últimas inovações relacionadas a este tema. Sumula vinculante, sumula impeditiva de recursos, julgamento liminar de demandas repetitivas, o 285A, evidentemente ligado a atender este fenômeno social, o julgamento dos recursos repetitivos no Supremo Tribunal Federal e no STJ. E, para a minha curiosidade, que não atua muito lá, um dos autores que eu li dizia que a lei dos Juizados Especiais Federais já previa lá em 2001 uma suspensão de processos também, quando chegasse na turma, quando chega na turma recursal, decisões contraditórias sobre questões que versam as mesmas teses jurídicas. Mas nós temos, então, na esteira dessas experiências, a proposta que está lá nos artigos 988 a 1000 desta última versão aprovada pela Câmara Federal. Eu pensei, num primeiro momento, em dar uma ideia geral e depois analisar os aspectos mais importantes da proposta. Qual é a ideia fundamental, digamos assim, deste novo Instituto? É que o Tribunal de Justiça ou os Tribunais Regionais Federais julguem um caso e que esta decisão vincule o julgamento de todos os demais casos, no nosso caso, pendentes aqui no Estado do Paraná ou na região, para o Tribunal Regional Federal, e todos os casos pendentes atuais e os casos futuros serão decididos à luz da decisão proferida pelo Tribunal neste caso concreto. Esta é a ideia fundamental. Nas demandas repetitivas, o Tribunal julga um caso, fixa a tese jurídica para aquele caso e esta decisão vincula os demais órgãos dessa estrutura regional, territorial do Tribunal, juízes de primeiro grau, estarão vinculados à tese jurídica. O importante é, não perdem a competência do caso concreto. O Tribunal não julga todas as causas. O Tribunal fixa a tese jurídica, que será adotada depois nos julgamentos que ficam suspensos durante o processamento deste incidente. Eu costumo abandonar o esquema que faço quando estou expondo, mas hoje tentarei não fazer isso porque me pareceu mais adequado abordar todos os pontos que anotei. Mas, uma questão interessante também que me chamou a atenção é a possibilidade deste incidente ter por objeto questão de fato. O comum, até porque nessa sequência, nos outros artigos, o projeto não fala expressamente sobre essa hipótese, que pode gerar problema de interpretação. Mas, se há demandas repetitivas, já falaremos sobre o conceito disso, e o Tribunal fixa uma tese jurídica, isso é mais ou menos familiar ao nosso pensamento. Agora, é possível que o incidente tenha por objetivo uma questão de fato sobre a qual haja decisões conflitantes. Para o incidente, com base na tese jurídica, nas causas repetitivas, não se exige decisão conflitante. Basta que seja identificada a repetição e que esta repetição cause perigo de desobediência ao princípio da igualdade, da isonomia, já falaria alguma coisa sobre isso. Mas, eu anoto aqui, então. Me chamou a atenção porque, recentemente, o Tribunal aqui do Paraná, eu, episodicamente, atuei, não gosto de dar exemplo em causas, mas essa é muito notória, muito sabe que eu atuei, numa questão de fato, derramamento de óleo na Baía de Paranaguá, que deu origem a 8, 10 mil ações aqui no Estado do Paraná. E ali tinha uma questão de fato. Uma questão de fato, com base na qual todos os autores formulavam seus pedidos. Então, me parece que uma situação como essa poderia ser atendido pelo incidente de demandas repetitivas, não pela tese jurídica, mas com base numa mesma questão de fato. Me chamou a atenção. Para a questão de fato, exige que haja decisões conflitantes. Para a questão da tese jurídica, não. Os casos que ficam suspensos, atuais e futuros, como eu disse, serão julgados pelo juiz competente, que deverá adotar a tese jurídica fixada pelo Tribunal. Quando o projeto fala que, nos processos suspensos, será adotada a decisão do Tribunal, só se refere à tese jurídica. Eu até notei aqui que pode surgir um problema de interpretação. O incidente é cabível para a tese jurídica ou para a questão de fato? E quando diz que os processos que ficam suspensos, inclusive quando se trata de questão de fato, serão julgados, não fala da vinculação dos juízes à decisão do fato feita pelo Tribunal. Mas me parece que é um problema de redação, que a interpretação sistemática levará a esta conclusão. Então, esta, digamos assim, é a ideia geral do Instituto. Selecionar um caso, fixar a tese jurídica ou a decisão sobre o fato, que vincula os demais juízes. Algumas questões que não fazem parte da nossa análise aqui hoje, podem ser suscitadas. Se o juiz decide e aplica a tese fixada pelo Tribunal, caberá recurso? Caberá. Caberá. Todas as garantias do processo continuam existindo. Então, eu, de vez em quando, fico em dúvida se nós não estamos dando passos inseguros. Porque eu não sei se a celeridade almejada será encontrada. Se há, e me parece que não dá, pelo menos no estágio atual, para retirar o direito ao recurso. Neste capítulo não se diz nada. Mas o juiz irá decidir, proferir a sua sentença, e na sentença caberá a apelação. Evidentemente, com o julgamento de apelações repetitivas, podemos pensar nisso, mas é uma questão que me ocorreu enquanto fazia análise. Quais são os pressupostos, portanto, da instauração ou para a instauração deste incidente? Repetição de processos que contenham controvérsia sobre questão unicamente de direito. Então, as mesmas questões de direito, ou, como disse, decisões conflitantes sobre a mesma questão de fato. Aqui, alguns problemas se põem. Nós podemos imaginar, já hoje, o que ocorre com relação aos recursos especiais repetitivos. Eu me lembro de uma entrevista com a ministra Denise Arruda, antes de se aposentar, em que ela fazia uma certa crítica, mostrava um desencanto, uma página inteira da Gazeta, com relação a esta forma de julgamento de recursos. E, frequentemente, isso aqui eu digo agora pela minha experiência, eu não tenho pesquisa, são suspensos processos que não têm nada a ver com a questão que está sendo discutida no recurso especial padrão. São devolvidos processos para a Câmara fazer aquele juízo de retratação quando a decisão é contrária à do STJ, e a Câmara mantém a decisão não por afronto ao STJ. Dizendo, escuta, a nossa decisão não tem nada a ver com o que o STJ decidiu. O que significa uma dificuldade, pela burocracia, pelo excesso, ou por alguma razão, na identificação das teses jurídicas semelhantes. Este problema pode aparecer em maior escala com relação a este instituto. Porque, uma vez instaurado, todos os processos ficaram suspensos. Em alguns casos, isso é muito fácil. Eu me lembro, sempre falo desse tema, eu estava no tribunal no final de tarde, na Câmara do desembargador Mário Alto, e eu ia conversar com alguém, estava naquele momento em que a Câmara decide tudo de uma vez só, uniformizando, porque não tinha mais advogado, e eles estavam julgando uma causa, eu sentei ali e fiquei esperando, aí, de repente, falaram, bom, já decidimos, agora tem a questão dos honorários. Vamos fixar quanto? Aí, alguém disse, olha, nós estamos fixando 80 reais, mas parece que é muito, vamos fixar 70. Aí, eu me aprimei na cadeira, falei, que está acontecendo alguma coisa estranha aqui. Aí, eu lembro que o desembargador Mário Alto falou, vamos explicar ao advogado que nós estamos julgando aquela causa em que um advogado, me parece que em Ponta Grossa, distribuiu 3 mil ações no mesmo dia, só mudando o nome do autor. Se eu não me engano, era problema de taxa de iluminação, alguém pode ter julgado essa matéria. Naquela situação, a taxa jurídica era exatamente a mesma, mas pode surgir situações que ofereçam alguma dificuldade, o que não deve inviabilizar, evidentemente, a efetivação do Instituto. Me surgiu uma, poderia surgir uma dúvida, mas creio que ela fica resolvida, porque diz o seguinte, é preciso que haja pendência de qualquer causa de competência do tribunal. É outro pressuposto. Que haja, primeiro, processos repetitivos, com a mesma tese jurídica, ou aquela da questão de fato, e eu anotei como pressuposto que haja uma causa pendente no tribunal. Porque a primeira ideia era a coletivização, mesmo quando os processos estavam em primeiro grau. dizem assim, pendência de causa de competência do tribunal. Pode ser que uma ação que está ocorrendo em Maringá, alguém diga, é de competência do tribunal. Não neste momento, mas o recurso era de competência. Mas outras normas deixam claro que para instaurar um incidente, é preciso que haja uma causa pendente no tribunal. Até analisando quem pode suscitar o conflito. Então, é preciso que o processo já esteja pendente no tribunal. A legitimidade para instaurar este incidente está expressamente prevista no projeto. Faço aqui uma leitura apenas para curiosidade. E esta previsão está no artigo 988, parágrafo 3º. Relator ou órgão colegiado. O relator ou órgão colegiado a quem ele pertence. As partes, o Ministério Público, a Defensoria Pública, pessoa jurídica de direito público ou associação civil. Então, há uma legitimidade bem ampla para o requerimento da instauração do incidente. Não cabe, quando a matéria estiver afetada e se é razoável, no Supremo ou no STJ para julgamento de recurso repetitivo. Não teria sentido, lá nos tribunais superiores e aqui no Tribunal Autista do Paraná, a mesma questão jurídica estar sendo debatida se afinal prevalece a decisão do Tribunal Superior. E também, nessa introdução, a lei impõe ou pede uma divulgação ampla da instauração do incidente. Essa divulgação me parece fundamental porque a decisão irá vincular os processos atuais e os processos futuros. Inclusive, a prescrição das pretensões relativas ao objeto do incidente fica suspensa pela instauração do incidente. Como que a dizer eu que não tenho ação pendente penso em propor a ação uma vez sabendo que foi instaurado o incidente eu espero para que o Tribunal decida. E só proporei a minha ação mais tarde se a tese fixada pelo Tribunal for favorável à minha pretensão. Então, esta divulgação me parece fundamental tendo em vista os objetivos do incidente. E agora tenho aqui algumas anotações sobre o procedimento. O requerimento feito por qualquer dos legitimados deve ser dirigido ao presidente do Tribunal que fará uma distribuição ao órgão competente. E aqui então indicado no Regimento Interno. a lei não diz qual órgão do Tribunal como às vezes faz tem competência para julgar a matéria. E neste ponto eu até quero fazer uma reflexão sobre algo que me parece que acontece hoje aqui no nosso Tribunal de Justiça. O órgão competente fixado no Regimento Interno há de ser aquele que tem competência para uniformizar a jurisprudência. aqui no Paraná nós temos hoje a sessão cível como órgão encarregado de uniformizar a jurisprudência. E qual a preocupação que eu tenho relacionada a este instituto mas que é uma preocupação atual. Nós temos a sessão cível do Tribunal de Justiça do Paraná formada por um desembargador de cada Câmara cível portanto são 18 que é o mais antigo após o presidente. Não é isso? Vocês não imaginam e não precisariam imaginar o tormento que é para o advogado essa composição. Muda no dia da reunião. Todos os dias muda essa composição. Praticamente. Se fizer essa experiência verão. Mas tem um detalhe importante. Tem matéria suponho que tem de competência de duas câmaras competência especializada. Deve ter. Mas de três tem com certeza. Então a reunião envolve 18 desembargadores para uniformizar uma matéria que é tão polêmica a tal ponto de ter várias decisões nós temos casos em que uma, duas ou três mais de duas ou três teses são adotadas no mesmo caso. E quem vai decidir a uniformização o incidente e dizer qual a solução para o caso concreto são 15 ou 16 desembargadores que não julgam a matéria que não conhecem a matéria não é por nada porque não atuam naquela câmara especializada isso gera aí algum problema porque imagine que nós sejamos membros de três câmaras que julgam determinada matéria estamos há dois ou três anos preocupados com as divergências entre as câmaras ou entre nós isso acontece todos os dias da mesma câmara estamos debatendo tentando encontrar uma solução aí vem outros 15 que não conhecem a matéria que não participaram do debate e impõem uma determinada decisão isso me parece eu não sei se eu estou equivocado mas me parece algo inadequado e eu fiquei muito feliz quando fui ler esta proposta de lei que faz a seguinte recomendação o regimento interno diz quem irá julgar este incidente mas que de preferência sejam os desembargadores que compõem o órgão com competência para julgar a matéria então parece-me que há aqui uma indicação a respeito dessa questão diz o seguinte o incidente o julgamento do incidente caberá ao órgão do tribunal que o regimento interno indicar parágrafo primeiro o órgão indicado deve possuir competência para a uniformização da jurisprudência dentre suas atribuições parágrafo segundo sempre que possível o órgão competente deverá ser integrado em sua maioria por desembargadores que componham órgãos colegiados com competência para o julgamento da matéria discutida no incidente isto complementou digamos aqui aquela minha reflexão a respeito do problema que nós temos hoje não me parece razoável que a uniformização no caso aqui o incidente seja decidido por desembargadores que não conhecem a matéria é evidente que se é um desembargador vai ler as predições vai ouvir os debates vai proferir o seu voto mesmo este se tiver preocupado com o julgamento da matéria 1, 2, 3, 4 anos tiver proferido decisões já me parece que estará em melhores condições para proferir o julgamento como a lei diz será integrado sempre que possível essas expressões da lei geram essas perplexidades aqui no Paraná não é eu não sei se aprovado nós teremos ou iremos alterar o regimento interno para que o incidente de uniformização de jurisprudência que não é o caso de agora mas também este incidente seja decidido pelos desembargadores que tem competência sobre a matéria bem indo adiante então haverá a distribuição para este órgão e será sorteado um relator e será feito então o juízo de admissibilidade do incidente diz o artigo 990 do projeto após a distribuição o órgão colegiado competente procederá ao juízo de admissibilidade portanto não é feito pelo relator a admissibilidade do incidente que envolve a análise dos seus pressupostos repetição de causas em torno de uma mesma tese jurídica e eu venho omitindo o outro pressuposto que é que haja risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica então o órgão colegiado irá analisar a presença desses pressupostos a referência à isonomia e à segurança jurídica é evidente tem por objetivo destacar que decisões conflitantes além de gerar insegurança jurídica ferem o princípio da igualdade há um famoso estudo do professor Castanheira Neves em que ele diz a necessidade de decisões iguais para causas iguais é uma exigência do próprio princípio maior da isonomia e da igualdade evidentemente não basta a igualdade na lei perante a lei se desta lei os tribunais retiram decisões diferentes para as diversas partes portanto o objetivo fundamental aqui me parece no instituto é assegurar a igualdade de todos perante também as decisões dos tribunais feito o juízo de admissibilidade negativo se o tribunal entender que não é o caso de instaurar o incidente o incidente estará encerrado expressamente a previsão da possibilidade de novo requerimento de instauração do incidente desde que nesta segunda oportunidade o requerente demonstre a presença dos pressupostos faltantes na primeira decisão se o juízo de admissibilidade for positivo há então a previsão expressa de suspensão dos processos em toda a área de abrangência do tribunal no nosso caso em todo o estado do Paraná de todos os processos em que haja um debate em torno das teses jurídicas objeto do incidente essa suspensão de todos os processos é automática há um debate hoje o Sandro talvez acompanhe isso também não sei se alguém aqui mas é mais ligado a recurso extraordinário especial mas surgiu um debate sério quando no julgamento de recurso especial repetitivo é sobrestado um processo que não deveria ser sobrestado qual é o mecanismo alguém tem uma apelação pendente aqui no tribunal porque o sobrestamento não foi só de recursos especiais e o sobrestamento eu já vi várias situações em que o processo sobrestado não tem nada a ver com o que está sendo discutido qual mecanismo a parte pode utilizar voltando agora aqui ao nosso instituto que a parte pode utilizar para discutir a suspensão do seu processo lá em primeiro grau que não deveria ser suspenso agravo de instrumento felizmente é uma previsão expressa de agravo de instrumento quando for suspenso um processo que não deveria ser suspenso suponho que isto possa acontecer com uma frequência eu omiti no início mas me lembro sempre quando eu falo desse tema uma alerta do professor Ovidio Batista da Silva fazendo uma daquelas suas críticas dizendo que uma das características para não fazer um juízo de valor do mundo moderno chegaram na atividade jurisdicional e no processo que é a necessidade de você uniformizar para produzir mais então nós fazemos um esforço grande para transformar coisas que são diferentes situações que são diferentes para dar-lhes a mesma solução e com isso nós decidimos dois, três, quatro ou mil casos de uma vez só isso é um fenômeno da vida atual há quem brinque dizendo o seguinte você viaja daqui na Rússia na Noruega o McDonald's tem o mesmo e péssimo gosto você come tudo igual a necessidade de uniformizar para manter a qualidade então isso me parece também acaba chegando no judiciário pode ser positivo pode ser negativo mas de qualquer maneira esse risco de suspensão de processos que não deveriam ser suspensos é previsto na lei e o agrado de instrumento é o remédio cabível para a parte suspensos processos o tribunal poderá pedir requisitar informações aos órgãos cujos juízos em cujo juízo se discute o objeto do incidente de que estamos tratando ou seja em todas as varas em que houver processo poderá chegar um pedido de informação para que o relator ou de informações para que o relator possa orientar depois a sua decisão uma intimação do Ministério Público quando não for ele próprio ou requerente e suspensão como eu disse da prescrição das pretensões no caso em que se repete a questão de direito eu queria aqui então levantar esta questão dizendo o seguinte fazendo a leitura a previsão da suspensão da prescrição está no parágrafo 5º do artigo 990 admitido o incidente suspender-se a prescrição das pretensões no caso em que se repete a questão de direito e aqui que eu fiz aquela observação e quando o incidente tiver por objetivo questão de fato haverá ou não suspensão da prescrição eu suponho que a melhor interpretação será aquela que diz que sim porque o o caput do artigo que prevê o incidente só se refere a questão de direito a tese jurídica lá no parágrafo diz o incidente também pode ter por objetivo questão de fato nesta técnica é razoável que os dispositivos é compreensível não é razoável é compreensível que o dispositivo posterior só se refira a hipótese principal de cabimento que é a de questão jurídica mas eu não vejo sentido nesta interpretação sistemática teleológica em não se suspender a prescrição quando estiver sendo discutida no incidente questão de fato aquele que tem ação para propor aguarda que o tribunal se manifeste ou pode aguardar que o tribunal se manifeste sobre a questão de fato é no órgão competente como eu disse serão ouvidos além das partes os interessados a lei prevê a participação de interessados e de desinteressados há menção expressa a pessoas jurídicas a instituições que tenham interesse no julgamento da questão inclusive aqui também a previsão da designação de uma audiência pública para que o tribunal através do seu órgão competente ouça ouça as pessoas as instituições que possam colaborar na solução do litígio nesta audiência pública há aqui uma previsão talvez que a gente possa chamar da intervenção do Amicus Curi antes a lei prevê a intervenção dos interessados suponho que o interessado será qualquer pessoa que seja parte num dos processos pendentes que foram suspensos pela instauração do incidente o julgamento tem normas específicas também previstas no artigo 994 do projeto a previsão de sustentação oral pelo autor pelo réu e pelo ministério público no prazo de 30 minutos para cada um é interessante que parece-me que há uma tendência em evitar sustentação oral nas decisões dos tribunais às vezes até em reduzir o tempo mas tendo em vista a importância a repercussão do julgamento há uma previsão então de sustentação oral pelo autor e pelo réu do caso que está sendo julgado isto aqui também pode deve ser feito com muito cuidado porque os casos repetitivos podem não ser apresentados com a mesma profundidade esta é uma reclamação que muitos advogados fazem com relação ao recurso especial eu vi uma situação aqui no tribunal do Paraná que é excepcional mas que aconteceu em que dentre quatro recursos selecionados para encaminhar ao STJ um deles não tinha sido sequer respondido pela parte contrária que ficou preocupada mas por que selecionar exatamente este que eu não respondi ou que não houve resposta então tem essas questões alguma ação pode ter sido proposta com a petição inicial contendo uma fundamentação melhor do que a petição inicial de outro processo por isso parece importante um cuidado na hora desta seleção o que é atendido pela possibilidade de participação de qualquer interessado suponho eu que assim deve ser entendido aquele que é parte num processo em que se discute a mesma questão de direito ou de fato uma outra questão também interessante há uma regra específica para o acórdão o acórdão irá decidir o incidente adotando uma das teses jurídicas debatidas pelas partes no processo e a exigência que se faz neste caso não é comum para todos os acórdãos há um artigo muito interessante de um juiz já aposentado do Tribunal Regional Federal que chama Amir Sarte eu brinco sempre pelo nome parecido com Almir Sater e ele escreveu um artigo publicado num daqueles volumes questões polêmicas sobre recursos coordenados pela professora Tereza Wander escreveu dizendo que o juiz não é obrigado a decidir todas as questões suscitadas pelas partes como não é também o Tribunal e explica bem isso porque um dos requisitos da sentença que é a exigência de que o juiz decida todas as questões suscitadas o professor Muniz de Aragão insiste em dizer que além dos requisitos previstos lá no artigo 458 do Código Relatório Fundamentação e Dispositivo a sentença deve ser clara e precisa e precisa é a sentença que aborda todas as questões suscitadas mas nem sempre isto se faz necessário o exemplo simples é se o rol alega a prescrição e o juiz acolhe não precisa decidir as demais defesas alegadas pelo réu pois bem para o incidente de demandas repetitivas a lei exige que o acórdão analise todos os fundamentos das duas teses não basta justificar porque escolheu a tese A é preciso trazer os fundamentos também pelos quais entendeu que não era o caso de prevalecer a tese B há uma norma expressa nesse sentido que consta no artigo 994 já encontrarei aqui o parágrafo correspondente diz o seguinte o conteúdo parágrafo 3º do artigo 994 o conteúdo do acordo abrangerá análise de todos os fundamentos suscitados à tese jurídica discutida sejam favoráveis ou contrários portanto a relevância digamos assim desta decisão faz com que o acordo tenha que ter este conteúdo uma outra previsão na lei que me fez lembrar de um artigo do professor Muniz de Aragão e que tem preocupado muito a mim com certeza a outros aqui presentes o professor Muniz de Aragão fez uma análise publicada na revista de processo talvez há uns 10 anos de um fenômeno que naquela época existia mas que nós conhecemos muito bem hoje que é um número insuportável de demandas perante o poder judiciário contra empresas concessionárias de serviço público não é razoável que um Estado crie ou deixe surgir uma situação como essa por exemplo não é só o caso serviço de telefonia celular milhares e milhares de ações todos os dias talvez muitos de nós aqui já tenha passado eu já passei por esses dissabores com relação a esse tipo de atividade e ele diz aqui é um problema anterior à chegada da questão do poder judiciário não é razoável que o poder executivo que detém poderes de fiscalização sobre essas empresas não possa exigir delas um comportamento diferente para evitar esse número insuportável de demandas perante o poder judiciário e vem aqui então uma previsão expressa no artigo 995 dizendo o seguinte deixe-me ver se está 995 em parágrafo segundo o 995 diz que o tribunal fixará a tese e que a tese será adotada em casos futuros que verse sobre idêntica questão de direito e diz o parágrafo segundo se o incidente tiver por objeto questão relativa a prestação de serviço concedido permitido ou autorizado o resultado do julgamento será comunicado ao órgão ou a agência reguladora competente para fiscalização do efetivo cumprimento da decisão por parte dos entes sujeitos à regulação porque de nada adiantará o tribunal decidir a decisão do tribunal vincular os demais juízos e a parte que dá origem a esse litígio frequentemente não sofrer nenhuma consequência então parece-me que aqui há uma previsão que parece-me até não ser de processo há aqui uma regra que tem por objetivo disciplinar a relação do poder concedente e do poder concedido e assim por diante para que o órgão do poder executivo encarregado da fiscalização fiscalize também o cumprimento da decisão o projeto não vai ao ponto de impor o cumprimento como a suma vinculante vincula os administradores mas me parece que há uma cena aqui claro com o objetivo de evitar que a questão retorne ao poder judiciário há uma previsão de revisão da tese fixada pelo tribunal há sempre essa preocupação com súmula com tese fixada e assim por diante esta revisão está prevista no artigo 995 parágrafo terceiro que dá legitimidade para as mesmas pessoas que podem instaurar o incidente diz esta norma o tribunal de ofício e os legitimados poderão pleitear a revisão da tese jurídica observado o disposto no artigo 521 este artigo 521 é um que se refere à necessidade de que os juízes obedeçam as teses fixadas pelo tribunal então há uma possibilidade de revisão da tese fixada no tribunal desta decisão aqui é uma questão interessante desta decisão cabe recurso extraordinário e recurso especial no caso concreto e estes recursos eu demorei um pouco a compreender isto estes recursos terão efeito suspensivo o tribunal decide esta decisão vinculará os demais juízes da estrutura do tribunal mas não terá eficácia enquanto não for confirmada pelo superior tribunal de justiça ou pelo supremo tribunal federal quando o caso comportar um desses recursos e eu suponho que se o tribunal vai decidir tese jurídica quase sempre o fará em matéria de lei federal porque a competência legislativa dos estados e do município entre nós é a exceção pelo menos recurso especial muito frequentemente será cabível e ao contrário do que acontece normalmente com esses dois recursos eles suspenderão a eficácia da decisão do tribunal o que fará com que os processos continuem suspensos o gerenciamento desse mecanismo nesse incidente pode se não for bem feito gerar o efeito contrário porque os processos poderão ficar suspensos anos e anos eu não sei a experiência dos senhores mas eu suponho trabalhei muito pela minha função de procurador de estado com o doutor Rodrigo mas eu suponho que nessas causas repetitivas o juiz decida com uma certa celeridade também depois que julgou uma, duas, três se as causas são exatamente iguais e se esses processos ficarão suspensos até que o tribunal decida o incidente se da decisão do incidente cabe recurso extraordinário ou especial com o efeito suspensivo pode ser que nós tenhamos aí um tempo maior do que levaríamos para julgar os processos individualmente de qualquer maneira o objetivo é também além da celeridade evitar decisões contraditórias enquanto eu falava agora me lembrei de algo que me fugiu assim que me veio a cabeça também quero ver se eu tenho anotado aqui mas na pendência desses dois recursos não haverá eficácia se o tribunal se o superior tribunal de justiça ou o supremo tribunal federal conhecer ser do recurso extraordinário ou especial e decidir no mérito a decisão vinculará todos os juízes brasileiros esta então este é um mecanismo digamos assim de ampliação do incidente a questão foi suscitada aqui no Paraná eu não sei vamos usar um exemplo que já talvez tenha superado prescrição para execução de sentença proferida em ação coletiva que havia 10, 15, 5 anos o problema foi uniformizado aqui no Paraná desta decisão foi interposto em curso extraordinário especial julgado no mérito e o tribunal superior competente decidiu todos os demais juízes ficarão vinculados à decisão do supremo ou do STJ a questão aqui não é do incidente essa é a nossa tendência atual que tem evidentemente muitos aspectos positivos talvez sejam sejam só positivos aí a gente poderia no outro momento debater mas então uma vez havendo pronunciamento do supremo ou do STJ a decisão vinculará todos os juízes brasileiros me lembrei do que eu queria dizer há um prazo para julgamento do incidente aqui no tribunal de um ano decorrido este prazo os processos que estavam suspensos voltarão a tramitar eu vou dizer já daqui a pouco encerrando algumas preocupações algumas críticas voltadas à nossa realidade mas eu suponho que não seja pessimismo meu prever que esse incidente possa não ser julgado em um ano aqui no tribunal porque ele será instaurado para a instauração é preciso que haja uma sessão para o juiz de admissibilidade serão ouvidos os interessados poderá haver uma audiência pública no julgamento poderá haver pedido de vista então nós temos há um incidente esse é o que eu conheço mas deve ter vários na sessão sídio discutindo um incidente para uniformizar quem é competente sídio o advogado fez o cálculo já está um ano e meio desde que foi levado ao julgamento então é possível embora não desejável que esse fenômeno ocorra tanto que a lei já prevê se for aprovado depois de um ano os processos voltarão a tramitar normalmente salvo se o relator proferir uma decisão fundamentada que justifique a prorrogação da suspensão mas esta é esta é uma questão que preocupa também pois bem em linhas gerais este digamos assim é o novo instituto do incidente que é chamado de julgamento de demandas repetitivas depois desta breve explosão quero tomar mais dois minutos talvez nem mais fazendo algumas reflexões é a ideia de uniformizar entre nós que vem sendo cada vez mais objeto de legislação me faz pensar na realidade que nós temos hoje que é a seguinte a divergência frequente nos órgãos de julgamento dos tribunais nem falo mais do juiz em juízo de primeiro grau as divergências mas a minha experiência aqui no tribunal mostra o seguinte a mesma questão de direito é decidida em câmaras de modo diferente ou na mesma câmara por coincidência um advogado me procurou ontem à tarde dizendo professor veja que azar o meu na câmara tal vai ser decidida essa questão que já está assumulada nós estamos em casa não estou fazendo crítica ao tribunal é só uma realidade que nós temos para a gente considerá-la na avaliação dessas novidades haverá um julgamento numa câmara a respeito de uma matéria de direito já assumulada mas que a câmara não segue e eu ouvi de dois ou três embargadores na semana passada eu estava preocupado com a súmula Manuel porque está preocupado ninguém vai seguir a súmula depois o que gera uma certa preocupação mas eu não estou fazendo o juiz de valor pode ser positivo ou negativo não seguir a súmula só estou dizendo que por hora isso ocorre às vezes até pode ser positivo mas qual era a situação o julgamento acontecerá na semana que vem numa câmara sobre matéria assumulada mas que não segue a súmula e que o relator tem um entendimento contrário ao do advogado que é o da súmula mas ele tinha sorte do segundo juiz ser um daqueles que naquela câmara adota a tese o juiz requeriu férias ou licença entrou o outro que tem entendimento diferente ele vai perder a causa porque o juiz tirou licença ou não isso não é caricatura o Sandro que é advogado que está aqui junto comigo isso é uma realidade quem atua já aqui no tribunal sabe disso eu não estou fazendo uma crítica essa é uma realidade que nós temos nos tribunais superiores nós temos no STJ a mesma coisa acontecendo também quando não no próprio Supremo isso me faz pensar em umas palavras do professor Ovidio que me diz Manuel o objetivo do recurso especial que é uniformizar em todo o território a aplicação da lei federal primeiro é absolutamente inalcançável até porque lá no STJ eles não se entendem que são 30 e poucos então primeiro ele faz essa que me parece que é uma sentença que o professor Ovidio proferiu e que nós não temos como fugir dela eu não sei se com todo esse aparato nós iremos chegar a uma situação mais uma vez digo não estou fazendo juiz de valor pode ser que seja positivo em que todos os juízes do Paraná irão seguir a orientação dada pelo tribunal numa determinada tese jurídica ou se os próprios órgãos do tribunal irão seguir mas a segunda observação do professor Ovidio me chamava mais a atenção ele dizia é inalcançável e é indesejável isso me faz pensar um pouco não é razoável que num país das dimensões geográficas com as diferenças sociais como nós temos que nós queiramos que a lei federal seja aplicada de modo uniforme com o mesmo sentido em todo o território nacional quando eu falo de temas como esse de hoje para encerrar eu fico apenas com esta preocupação será que o objetivo pretendido será alcançado com o artigo 518 que fala da súmula impeditiva de recursos eu não tenho visto a aplicação a uniformização da jurisprudência também tem as dificuldades de qualquer maneira o que me parece é o seguinte se uma vez for aprovado o projeto que nós façamos uma experiência séria até se for o caso para descartar a lei fazer uma experiência a respeito do que consta aqui se é que seremos capazes de chegar a este ponto bem eu encerro aqui então a minha exposição e se for o caso poderemos depois em seguida estabelecer um diálogo a respeito de esclarecimento alguém pode ter uma opinião também a respeito do assunto e eu quero mais uma vez agradecer a escola da magistratura do Paraná os organizadores do evento eu não me canso de agradecer porque de fato vejo nisso tenho repetido disse em jacarezinho uma preocupação com uma formação dos operadores do direito no nosso caso aqui com magistrados e há tanta reclamação de advogados da sociedade às vezes dos próprios tribunais às vezes dos próprios magistrados em algum caso com o despreparo deste ou daquele magistrado com a falta de condições de se preparar quem está lá pelo interior etc e tal então um evento como este deve sempre ser destacado ser louvado porque me parece que a solução é esta eu não acredito para encerrar não acredito em reforma de lei já disse mais de uma vez que merece uma crítica veemente o ministro que saiu pelo Brasil afora dizendo que se o anteprojeto fosse aprovado a duração dos processos seria reduzida a um terço o Rodrigo já me ouviu falar disso a pergunta que eu faria a ele é quando o código entrar em vigor na segunda vara da fazenda pública ou na quarta que tem 120 mil processos nós teremos 100 juízes 10 ou continuarão os dois porque se continuarem os dois eu não consigo imaginar que os processos serão tão acelerados assim num debate um pouco mais filosófico um dia com o professor Vandal Darmeli e com o Alcides Munal da Cunha debate de segurança jurídica que esse projeto fala muito de segurança jurídica eu tenho um pensamento bem simples e não é porque estou aqui diante de magistrados a minha segurança está no magistrado não há segurança no texto da lei nós vivemos um período de uma constituição maravilhosa em que o poder judicial estava amordaçado também e as maiores atrocidades eram cometidas pelo Brasil afora e ninguém tinha proteção perante o poder judiciário então o que me parece é precisamos de juízes bem preparados em todos os aspectos e a escola da administratura do Paraná eu acompanho o Sandro acompanha vocês acompanham eu acompanho há muitos anos me lembro há mais de 20 anos esses encontros que tem feito e por isso é que eu quero então além de agradecer cumprimentá-los pelo evento muito obrigado nós é que temos muito a agradecer ao professor Manuel Caetano nós é que não nós cansamos de agradecer essa disposição e essa alegria que ele vem aqui e conversar com a gente ainda mais por sorte nossa que foi antes do jogo do Atlético porque se fosse quinta-feira essa exposição talvez ele não estivesse tão contente provavelmente eu não viria de ressaca vamos comemorar amanhã nessa condição de amizade que a gente tem a honra de passar só uma lembrancinha desse nosso encontro que eu faço antes da gente abrir a possibilidade de perguntas agradecemos muito sua presença aqui professor muito obrigado antes de abrir também os debates gostaria apenas de rapidamente lembrar que para os não magistrados a simples presença vai garantir a emissão dos certificados para os magistrados está sendo disponibilizada na sala online na sala mudo da escola quem tiver alguma dúvida pode conversar com a gente ao final ou mandar por e-mail entra na sala mudo vão ter duas questões a serem resolvidas uma delas pode ser escolhida para ser resolvida e depois vai ser comunicado quando estiver pronto certificado isso mais para fins de cumprimentos de horas da infância abrimos então a possibilidade de algumas colocações eu pergunto já que o professor gentilmente nos cedeu mais alguns minutos do seu tempo aqui para um bate-papo com a gente me lembra me lembro das lições do IBED que o professor falava da uniformização que a gente tentou copiar um estilo americano de uniformização só que nos Estados Unidos são pouquíssimas as leis federais e com isso a possibilidade de uniformizar o número de julgamentos acaba sendo bem pequeno e muita gente escuta nessa reforma a palavra a ideia de selenidade inclusive quando se trata ainda sobre uniformidade fica difícil a gente pensar em uma uniformização no STJ quando a gente na sexta-feira a gente ouve uma palestra do ministro Noronha e na outra semana a gente ouve uma palestra do ministro Hermann Benjamin fica difícil de conseguir achar que ambos vão chegar a alguma conclusão que vão uniformizar alguma coisa dentro do assunto mas a gente sempre ouve principalmente em termos de recursos a ideia da selenidade mas eu fico me perguntando se efetivamente ao se tratar de reforma de recursos é a selenidade que a gente está buscando se a gente não deveria tentar conversar isso de uma forma mais franca o professor Remo Capo o professor Remo Capo esteve aqui no Congresso da Federal ele falou uma frase que me chamou a atenção que ele falou que o Capone Capone Remo Capone ele falou que o sistema processual que a gente tem nada mais reflete do que a estrutura de poder que o Estado deseja para aquele momento e se essa estrutura de poder que nós estamos desejando essa mesmo que a gente está aqui por isso a gente tem esse sistema processual e ele muda tão pouco e essa ideia de selenidade parece um pouquinho com todo respeito um pouquinho enganosa porque me parece muito mais o que a gente está buscando é um controle por que? para ser mais previsível por que? para diminuir o risco por que? porque a gente vive em uma sociedade capitalista e que necessita de uma diminuição de risco para ter uma maior segurança de investimento e o Brasil está entrando nisso e quando a gente vê o Brasil assinando a convenção de Viena de tratados de compreendimento internacional nada mais se está buscando do que isso não é uma celeridade como também eu acho que quando a gente fala de celeridade e mutirões de conciliação é quando a gente vai perceber que muitos dos processos que são mandados são créditos podres e que a empresa continua agindo da mesma forma dando origem a novos milhões de processos a gente continua ouvindo essa ideia de celeridade ou na verdade de celeridade tem pouco o professor até queria perguntar será que talvez nós não deveríamos nesse momento com uma maturidade de alguns anos de democracia conversar falar não, olha nós estamos num estado liberal num estado capitalista e nós precisamos nesse momento de uma certa uniformização na nossa decisão mas vamos parar de falar em solução de diminuir um terço dos processos com a mudança do código vamos parar de falar que o tirão de conciliação vai conseguir solucionar o problema de estrutura de sistema processual eu vou dizer rapidamente o seguinte um professor italiano disse que lá na Itália alguém criticou o seguinte o difícil hoje em dia quando fala um professor de processo é saber se fala o professor ou o advogado então é essa postura aqui e evidentemente essa é uma questão que a gente deve estar atento o Luciano tocou em alguns assuntos que eu não tocaria mas agora provocado por ele eu diria o seguinte me parece esse professor italiano disse a reforma na apelação ele não é o justificativo diante da crise econômica para evitar ou seja os problemas econômicos por que passa o país os problemas políticos lá segundo esse professor falou sobre a apelação não me lembro o nome dele agora estavam ditando alterações no processo retirando garantias constitucionais retirando garantias tradicionais das partes em razão da segurança das relações econômicas e assim por diante o que eu acho que nós vivemos nessa linha que você levantou nós vivemos um momento de afirmação de poder dos tribunais superiores isso eu tenho um pouco disse isso ao Marinoni ao Mitidiero naquele congresso na noite anterior quando estive lá Rodrigo porque a seguinte ideia esses tribunais não existem para aplicar o direito ao caso concreto naquela ideia que eu concordo que a interpretação ajuda a elaborar a norma que a norma não sai pronta do texto e assim por diante eu disse isso para mim é inevitável vale para o juiz de primeiro grau isso é que justifica com que uma decisão do doutor Rodrigo para usar o irmão de um amigo dele seja diferente da decisão do doutor Rocha eu digo isso aos meus alunos com a maior honestidade com a maior sinceridade juízes e tribunais divergem isso faz parte digamos assim do dia a dia do direito o problema que eu vejo é dar institucionalmente ao STJ e ao Supremo Tribunal Federal que não foram eu disse pode ser que eles sirvam mas não foram pensados para isso eles foram pensados para aplicar o direito a legitimidade no meu modo de pensar ainda está no Congresso Nacional que faz as leis então o juiz com todas essas observâncias que envolvem a interpretação do texto e aplicação ao caso concreto mas dar ao STJ como vem fazendo em livros o Marinone e o Mitidiero o poder institucional de criar a norma jurídica e vincular todos os juízes brasileiros isto me gera alguma perplexidade eu digo só o seguinte a eles eu não sou contra e nem sou a favor nesse primeiro momento eu quero só debater que o STJ não foi criado para essa finalidade nós sabemos agora eu disse aí o seguinte nós tínhamos um script para uma peça de teatro e encontramos o ator que foi o adequado para aquele papel ele exerceu o papel muito bem aí nós alteramos o script agora o conteúdo é outro pode ser que aquele ator seja o ideal para o novo papel mas pode ser que não seja nós precisamos pelo menos me parece para o Deick refletir se ele está adequado a exercer a assumir este novo papel então num plano que vai além do que eu pretendia expor aqui hoje e ser em breve também esta reflexão eu sei que os juízes brasileiros têm feito muitas reformas que vêm para o nosso processo civil e para o poder judiciário são direcionadas por interesses econômicos nacionais e internacionais nós sabemos disso e é preciso então ficar atento a essas questões que são anteriores ao instituto que nós estamos analisando mas eu diria para vocês como cidadão como advogado sem nenhum temor de ser advogado isso não me preocupa mas eu sou bem sincero quando eu digo isso e eu repito o que disse o professor italiano se for para como cidadão como sociedade acreditar numa justiça eu vou além eu diria que é no primeiro grau é na justiça de primeiro grau que nós precisamos confiar e é ali que se faz justiça com todos os problemas que nós enfrentamos agora eu estou assumindo aqui uma posição ideológica não tem nada a ver com a exposição que eu vim fazer é o meu pensamento eu prefiro mil vezes a justiça de primeiro grau com todos os problemas que nós temos tribunais de justiça do que o STJ decidindo eu repito estou aqui assumindo uma posição ideológica as últimas decisões nas questões que interessam a sociedade brasileira proferidas pelo STJ muitas delas não são do meu gosto eu quero deixar claro só isso são decisões perigosas no meu modo de pensar para a nossa sociedade por isso que eu fico um pouco enriqueito um pouco aperreado como diriam meus avós quando eu vejo essa tentativa de impor o pensamento do STJ a todos os tribunais brasileiros vocês sabem bem disso o quanto os ministros foram citados aqui um ou dois mas nós sabemos o quanto o STJ e tem argumentos sedutores para o marinônio para o mitir dinheiro e para outros e argumentos procedentes de fato não me parece razoável que haja essa insegurança toda na jurisprudência brasileira mas no nosso sistema constitucional democrático me causa uma certa preocupação essas ideias que tem orientado essas reformas no nosso processo civil não 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 não